MÚSICA 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 Põe-te em lugar que te veja Se pôres domingo à missa Põe-te em lugar que te veja Põe-te em lugar que te veja Olha o melhor Põe-te em lugar que te veja Põe-te em lugar que te veja Põe-te em lugar que te veja Hoje a igreja foi aqui Neste mesmo palco, não foi? MÚSICA 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 MÚSICA